Música Meu maior sonho, acho que é de todo marceneiro, né? É de abrir a sua própria loja, ajudar a família, dar emprego, meus familiares que precisam também, fazer meu próprio negócio. Eu quero ser médica veterinária, eu quero fazer faculdade, eu quero me empenhar nisso. O meu maior sonho é abrir minha academia e dar aula de arte marcial e continuar meu projeto. Juventude pode ser sinônimo de alegria, de sonhos, de preparação para a entrada na vida adulta. Eu saio 6 e 15 de casa. Acordar 5 da manhã, se arrumar tudo, ir para o colégio, depois ajudar em casa. É uma rotina corrida, mas é uma rotina que eu sei que vai valer a pena lá no futuro. Como oferecer melhores oportunidades e ampliar o leque de possibilidades? Como ajudar na formação de novos cidadãos? Aqui, no Centro de Educação Profissional da Fundação Pão dos Pobres, é desenvolvido um programa de capacitação de jovens para a entrada no mundo do trabalho. A cada ano, 180 jovens são certificados. Neste ano de 2016, 550 jovens estão sendo atendidos nos cursos de qualificação e aprendizagem profissional aqui no Pão dos Pobres. Uma forma de abrir espaços e oportunidades no momento em que eles ingressam no mercado de trabalho. São oito cursos que podem ser feitos no turno inverso ao da escola. Os alunos recebem vale-transporte, alimentação e um auxílio quando o curso é realizado através de parcerias. Os cursos daqui se destacam pelo enfoque no desenvolvimento humano. Vitória está no seu segundo curso, o de marcenaria. O meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos, já conheci a instituição do Pão dos Pobres, eu fiz outro curso aqui, fiz gastronomia, na primeira turma de gastronomia eu participei. Foi a partir daí que eu já conheci a instituição antes, por uma outra pessoa, e vim inscrever. E como a gastronomia é aqui do lado, eu fiquei sabendo da marcenaria. O curso de marcenaria tem um ano de duração e é um dos mais procurados na instituição. Eu vejo hoje o curso da marcenaria como uma proposta de um lucro melhor pessoal, por eu também querer como poder ser veterinária, poder fazer esse trabalho de caridade, e também como artesanato, para mim mesma, para mim poder ter uma renda. A gente dá noções básicas de marcenaria e a gente encaminha eles para algumas vivências, que são empresas que são parceiras nossas, que absorvem essa mão de obra. A grande maioria sai para o mercado de trabalho e nós temos um foco que a gente perde para o quartel. Que aí tem a questão de que eles entram com 17 anos até os 21 anos, né? E a grande maioria está nessa faixa de idade de entre 16 e 18 anos. Então eles saem, vão para o quartel, do quartel a gente disponibiliza muitas vezes, encaminha eles para alguma empresa para atuar na área. A gente tem parcerias em torno de 80 empresas que trabalham com a questão da aprendizagem. São empresas que pela lei da aprendizagem elas têm que cumprir com as cotas, e aí trabalham com a gente. A gente tem trabalhos sociais maravilhosos aqui com algumas empresas, mas como toda área social sempre falta, né? E nesse ano nós estamos com quase 600 jovens só nos cursos de qualificação profissional. Então a gente busca nas empresas esse apoio para que elas possam vir aqui conhecer o nosso trabalho, a seriedade que a gente tem nesse trabalho, que não é fazer por fazer, para formar, não. É conseguir resgatar uma nova forma de viver para esses jovens. Como eu queria fazer um projeto, fazer a faculdade de arquitetura, e a marcenaria já é meio que um caminho para montar projetos de imóveis e tudo mais, e eu já gosto também de construir coisas. O que tu acha que mais desafia, assim, nessa área da marcenaria? A parte da montagem do material, de montar uma peça. Mas no esporte tu tem que te dedicar, assim, é muito concentrado, e a marcenaria também tem que ser... Dedicação 100% também, porque se uma peça sair milimetricamente errada, não encaixa. Os diversos cursos profissionalizantes oferecidos pela instituição não visam somente oferecer qualificação profissional, mas, acima de tudo, promover o debate da cidadania e o desenvolvimento humano. A gente trabalha com o jovem aqui na perspectiva de ele sair daqui com um projeto de vida. E não só profissional, a gente trabalha muito com a questão pessoal. O que ele leva, como é que ele vai ter a convivência que ele vai ter na empresa. Então, são coisas que são muito importantes e que, muitas vezes, eles conseguem resgatar aqui valores que já foram, muitas vezes, perdidos. O nosso foco principal é o desenvolvimento do indivíduo. Não necessariamente na profissão de marcenaria, e sim no desenvolvimento dele no todo. Então, o que a gente oferece hoje? Hoje a gente tem... eles ganham meio salário mínimo, uma bolsa de meio salário mínimo, tá? Ganham passagem e um lanche. Algumas empresas, como eles são menores, aprendizes, ganham algum outro tipo de benefício, como alguns planos odontológicos, médicos. Eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu, eu sou o único filho homem de casa, e sou o mais novo também. Moro com meu pai e com a minha mãe, são tudo já casadas. Meu pai, ele é aquele cara que faz tudo de um pouco. Se for dizer, ah, vamos construir uma casa juntos, vai lá, eu tô ajudando ele. Vamos fazer um negócio de marcenaria, a gente, tô junto com ele. Tudo de um pouco, tô sempre... por isso que eu gostei, por isso que eu vi um futuro pra mim na marcenaria. Eu sou filho de marcineiro, né? Trabalho na área como instrutor há seis anos, trabalhei já como profissional na área, e não tem preço que pague o desenvolvimento que a gente vê de cada indivíduo. A gente tem diversos exemplos que a gente vem trabalhando, e é uma coisa fora do comum. O que mexeu é trabalhar junto, trabalhar todo mundo junto. Igual no colégio, no colégio, a maioria dos jovens estavam no colégio antes de virem pra cá. Colégio é cada um por si, aquela bagunça toda, aqui é coletivo. Aqui todo mundo tem que se ajudar pra fazer alguma coisa, aqui todo mundo... é união. Marcenaria trabalha com união. Nenhum marcineiro faz tudo sozinho. E atento. Marcineiro é... tem que estar sempre atento. Ninguém consegue nada sozinho. E o jovem, principalmente. Porque o jovem, ele tem muita força de vontade. Nem todos, mas a grande maioria deveria ter. Então, o jovem, ele tem muita energia. É uma idade que a gente tem muita energia. E a gente tem que canalizar isso pra alguma coisa. E isso tem que ser canalizado pra uma coisa boa, não pra uma coisa ruim. Então, tem muita gente que fica escorado, que procura os pais fazendo alguma coisa, e isso não é bom. Então, o jovem tem muita energia. A cidade tem muita energia. A gente precisa canalizar isso pra uma coisa boa. Ele sai com noções de menor aprendiz como marcineiro. O meio oficial de marcineiro é a formação deles. O Pão dos Pobres existe desde 1895 e atende, somente este ano, 1.700 crianças e jovens nos seus projetos. Os jovens da educação profissional se referem ao Pão dos Pobres de uma forma muito carinhosa. Falar do Pão é uma coisa legal, porque eu entrei aqui sem saber de nada. Ser cru, como dizem, não sabia me comportar, não sabia falar, não sabia o que fazer. E o curso foi me mostrando. A gente vai aprendendo, tem algumas coisas que a gente quebra a cara, a gente erra. E eu amadureci muito com o curso. Ficava na rua, sim, com os amigos, mas depois que um amigo meu me informou do curso aqui, eu resolvi me fazer e gostei, né? E assim eu indico todos os meus amigos pra vir pra cá. Toda a instituição, desde o primeiro ano que eu entrei aqui dentro, me ensinou uma coisa que eu não tinha, que eu não conseguia aprender na escola, eu não conseguia aprender na vida, que foi criar a amizade, poder ter uma interação com as pessoas. Eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito retraída, muito excluída, sempre fui muito em mim mesma, assim. E aqui dentro da instituição eu não consigo ser assim. Aqui dentro eu vejo todo mundo, todo mundo fala com todo mundo, é uma interação muito grande. E isso pra mim eu posso levar no meu ambiente de trabalho. Porque pelo Pão dos Pobres eu consegui o meu primeiro emprego. Segundo a lei da aprendizagem, aprendiz é quem tem entre 14 e 24 anos, que está matriculado na escola formal e ainda num programa oficial de aprendizagem, uma escola técnica, um sistema S ou então numa ONG. Foi indicação de um amigo meu e ele, não, vamos fazer o curso, é legal, vou tentar te ajudar a entrar no curso. Ele conseguiu, fiz a entrevista e passei. Fiz o curso de dois anos, assistente administrativo. Nesse curso, rotinas, fiz prática ao mesmo tempo com teoria. Então, alguns dias eu ficava aqui dentro do Pão, que a minha prática foi aqui dentro do Pão, e outros dias eu estudava. Depois eu fui contratada pelo Pão, no final do curso. Tem vários que retornam, né, pra agradecer. E uma vez um, nós chamamos e a empresa na qual eu mandei fazer vivência, mandou o motorista trazer ele, que já era funcionário lá, pros alunos no primeiro dia da turma nova. Aí ele chegou e ele comentou tudo e disse assim, professor, obrigado pelos puxões de orelha. Diz ele que isso fez de mim uma pessoa melhor. E hoje eu sei que ele tem uma empresa, tem vários funcionários. O jovem aprendiz mesmo, eu acho melhor que começar num primeiro emprego assim normal, ou um estágio. Porque o aprendiz, ele, ele, tu vem pro curso, eles vão te dar todo, eles vão te levando pelas beiradinhas, até tu chegar no final do curso, tu já tá preparado pro mercado de trabalho. Tu já não entra assim, de susto. Tu já sabe como lidar com as situações. Então, eu acho que é uma experiência muito boa pros jovens, é o curso. Ele entra um jovem aqui, às vezes, muito desmotivado e sem nenhuma perspectiva de vida. E ele sai daqui, às vezes, muitas vezes, empregado, com uma renda familiar, com uma renda dele mais alta que a da família. E depois ele volta, dando esse retorno pra nós, desse crescimento dele e desse desenvolvimento. Então, é um trabalho que dá muito prazer em fazer. O curso de serralheria tem um ano e meio de duração. E os alunos matriculados têm boas chances de aproveitamento no mercado de trabalho. Quando eu decidi fazer esse curso, eu só pensava, tipo, aprender bem mais sobre isso, entendeu? Informar e seguir em diante no mercado de trabalho. No nosso curso, basicamente, ele tem que ter uma base teórica na área de metrologia, a leitura clara do desenho técnico e alguma coisa também, algum esboço, uma prática na construção desse desenho. E todo produto que ele quer construir, ele precisa fazer um desenho dentro das normas técnicas. Após isso, ele monta um roteiro de trabalho, que é aquele passo a passo na construção de um produto. Então, aí, quando ele tiver com tudo isso construído, ele vai pra prática pra construir isso. E por trás disso, tem que ter uma boa base na questão da segurança do trabalho. A serralheria surgiu porque eu fazia um curso de mecânica aqui, né, mecânica industrial. E aí, como eu me formei naquele curso, eu queria dar continuidade num outro curso que fosse da mesma área, que eu quero ser um mecânico industrial. E aí, eu gostaria de aprender a soldar, ter mais experiência com metais. E aí, eu resolvi fazer serralheria, pra não sair do foco. Eu fiz esse curso pensando nisso, seguir uma carreira de serralheiro, montar uma firma. Só que nisso, o Ponto Pobre ajuda a nós se qualificar mais e aprender como é a vida lá fora. O que eu gostei mesmo de aprender aqui foi a soldar, né, que é vários tipos de solda aqui. Tem solda mig, a tig, corte com plasma. A reutilização de materiais é uma constante. A transformação de objetos como esse, por exemplo, é uma preocupação dos alunos. E para nos provar isso, na nossa visita aqui à oficina, os alunos nos prestaram uma homenagem. E reutilizando material, eles nos fizeram esse objeto. Eu faço parte de um projeto de uma ONG, montar casinhas, essas coisas assim, eu quero ajudar nessa parte também. A gente, nada, nenhum curso é isolado. Então, a interação entre os próprios cursos, entre os professores e os alunos de outros cursos, enfim, é muito grande. Depois que eu saí daqui, empregos, indústrias, em serralherias, vários tipos assim. E a gente, nada, nenhum curso. E a gente, nada, nenhum curso.